Roberto dos Teclados Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga, você grita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol com abrigo Guarde o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhosa no canto da serra Será nosso amigo Guarde o que é seu e venha correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras doites e lua Tem uma varada Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce medo, senhorita Vem morar comigo Oh, 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 oh Comigo, senhorita Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras doites e lua Tem uma varada Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce medo, senhorita Vem morar comigo Oh, 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 oh Comigo Coberto dos Tequados Um ser esteiro apaixonado Como foi tão bom A gente se encontrar Estava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor resista Até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de uma alguém assim Não escuta até o fim Ou canto reservado pra gente se amar Porque esse amor Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Rodete Mototaxi, meu patrão Federal aí com a gente, não é isso? Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Não sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Quem enfeitava os nossos sons Mil razões, agora eu tenho pra chorar Nosso amor aqui nasceu E com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra evitar a nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedras Que enfeitava o nosso sonho O meu nome junto ao meu coração Nosso amor aqui nasceu E com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem me encontrar No meio De olhares de espinho Em todos os bares Você não está Volto pra casa abatido Desencantado Desencantado da vida Um sonho A alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir Desiste Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar Ei, te encontrar Ei, te encontrar Bebendo Bebendo Com outras Mulheres Rolando um Tadinho Jogando Jogando Um bilhão E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Em que num bar Da avenida São João Volto pra casa abatido Desencantado 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 Da vida Um sonho A alegria Me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar Ei, te encontrar Bebendo Com outras Mulheres Rolando Tadinho Jogando Um bilhão E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da avenida São João Tadinho 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 Minha Aquela ingrata Que eu amava E que me abandonou Apedrejado pelas ruas Vivo a sofrer Não tenho lar E nem parentes Tudo terminou Só nas sabernas É que encontro Meu abrigo Cada colega de fortuna e um grande amigo, embora tenha como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos, já fui feliz e recebido com nobreza até, na tabiola e ao povo a disserir, e a cada passo um grande amigo em que eu depunha fé, e nos parentes confiava sim, e hoje ao ver-me na miséria, tudo vejo então, o falso lar que amava e a chorar deixei, cada parente, cada amigo era um ladrão, me abandonaram e roubaram o que eu amei, falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar, quando eu morrer na minha campadei uma inscrição, deixai que os vermes, pouco a pouco venham terminar, esse ébrio triste, esse triste coração, quero somente que na campem que eu repusar, os ébrios loucos como eu, venham depositar, os seus segredos ao meu derradeiro abrigo, e suas lágrimas de dor ao peito amigo, já fui feliz e recebido com nobreza até, na tabiola e tinha o povo de sentir, e a cada passo um grande amigo em que eu depunha fé, e nos parentes confiava sim, e hoje ao ver-me na miséria, tudo vejo então, o falso lar que amava e a chorar deixei, cada parente, cada amigo era um ladrão, me abandonaram e roubaram o que eu amei um dia você vai, pensar direito, e vai procurar um jeito, para me pedir perdão é bem melhor você, pensar agora, antes de chegar a hora, da nossa separação eu já derramei, um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais, olha amor dediquei a você, minha vida inteirinha do meu sonho de amor, fiz você a rainha que você vem falando em separação olha amor antes que seja tarde o arrependimento eu não quero ouvir mil desculpas, lamento porque tudo que fiz, foi pra lhe ver feliz um dia, você vai, pensar direito, e vai procurar um jeito, para me pedir perdão é bem melhor você, pensar agora, antes de chegar a hora, da nossa separação eu já derramei, um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais, olha amor dediquei a você, minha vida inteirinha do meu sonho de amor, fiz você a rainha do meu sonho de amor, fiz você a rainha e você vem falando em separação, olha amor antes que seja tarde o arrependimento antes que seja tarde o arrependimento eu não quero ouvir mil desculpas, lamento porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz eu não quero ouvir mil desculpas eu não quero ouvir mil desculpas negue o seu amor e o seu carinho diga se você já me esqueceu pise machucando com jeitinho este coração que ainda é teu diga que o meu pranto é covardia mas não se esqueça que você foi minha um dia diga se já não me quer negue que me pertenceu que eu mostro a pouca molhada ainda marcada pelo rei judeu negue o seu amor e o seu carinho diga se você já me esqueceu pise machucando com jeitinho este coração que ainda é teu diga que o meu pranto é covardia mas não se esqueça mas não se esqueça que você foi minha um dia diga se já não me quer diga se já não me quer negue que me pertenceu que eu mostro a pouca molhada ainda marcada pelo beijo eu 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 Se você já não me quer Eu não vou mais insistir Vou levar o que me resta E vou sair por aí Vou levar o que me resta E vou sair por aí Tanto amor tentei te dar Você não quiser feliz Tanto amor tentei te dar Você não quiser feliz Vou em busca do amor Que eu não encontrei aqui Pra curar as minhas malas Das suas lembranças eu já me desfiz Vou levar felicidade Só pra quem gostar de mim Quero amar e ser amado Só assim vou ser feliz Quero amar e ser amado Só assim vou ser feliz Se você já não me quer Eu não vou mais insistir Vou levar o que me resta E vou sair por aí Vou levar o que me resta E vou sair por aí Tanto amor tentei te dar Você não quiser feliz Você não quiser feliz Tanto amor tentei te dar Você não quiser feliz Você não quiser feliz Vou em busca do amor Que eu não encontrei Que eu não encontrei aqui Felicidade Felicidade Só pra quem gostar de mim Quero mandar um abraço todo especial A toda a galera da gravadora Jama Lá em São Paulo Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da mesma boca Que hoje diz Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é afiliar Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina Quem sou eu Nos diz que é afiliar Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Se sua sina Se sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Afinal, amar demais passou a ser o meu defeito Eita dor De cotovelo dos inferno De cotovelo dos diabos Que saudade, que vontade de morrer Que adianta eu encobrir as aparências Se me olhando, todo mundo vai me ver Eita dor Eita dor De cotovelo dos infernos Deste jeito não vai dar pra lhe esperar Qualquer dia como um fogo às escondidas Choro e saio por aí pra lhe buscar Eita dor Eita dor Que não devolve quem se ama Eita dor Que ninguém quer dizer que tem Disfarçada num sorriso mentiroso É um pedaço de saudade de alguém Que ninguém quer dizer que tem É um pedaço de amor Eita dor Que ninguém quer dizer que tem Que ninguém quer dizer que tem Esfarçada num sorriso mentiroso É um pedaço de saudade de alguém. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quantos amigos do peito por me perguntaram Um só louco suportou sua voz, não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém lutar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar essa vergonha com o companheiro E a vergonha, herança maior, que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamar Você há de rolar com mais pedras Que rola na estrada Sem ter nunca um cantinho sequer Pra poder descansar Pra poder descansar Sem ter nunca um cantinho sequer Sem ter nunca um cantinho sequer Pra poder descansar Sem ter nunca um cantinho sequer Sem ter nunca um cantinho sequer